Seleiremos entre monstros, da nossa própria criança Será que me perdi? Eu te posso ensaminhar A voz do mundo, não posso ouvir O que estou? Fazer daqui Questionando sem saber Se o que ouvir pode cegar Com a luz, a verdade e venho Me contendi Porque eu vou agarrar O que fazer? Aonde ir? O que fazer? Aonde ir? Será que me perdi? Nesse ponto é onde caminhar A voz do mundo, não posso ouvir O que estou? Onde eu toco o que? A voz do mundo, não posso ouvir 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 Legendas por TIAGO ANDERSON